Moçada do chapéu grande, botando canto comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Vião que entra na areta merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita não vejo passar as aras Coração pula no peito querendo pular pra fora O touro pula na areta, cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um campeão Tirando sangue do bicho, manchando areia no chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor fez sangrar meu coração A festa vai terminando, deixando triste a cidade Louco, torce, despedindo, emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem vou morrendo de saudade